Eu sei que é o amor que vai me acertar Se ele deixar de mostrar Quando também me enfrentou Pra me acabar, fazendo o que só sou Eu venho pra chorar Eu sei que é o amor que fiz Já estou sem dor E me pedir perdão E ser assim O coração que me atentou Não quero me ficar Já estou mais aqui Em qualquer lugar Já estou sem dor Como eu sei Uh, 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 uh E a verdade E ser danado assim Já estou sem dor Já estou sem dor Eu preciso sem dor Já estou sem dor Pois meu pai Ainda me enfrentou Eu tenho assistido De meu amor Eu sei que é o amor Que é o meu dar E eu sei que é o meu dar E eu sei que é o meu dar Ah, 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 ah E aí E aí É isso que está indo Eu estou falando de agora 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 Que é tão errado, assim Já funciona E não precisa emburrar O mesmo O maior perfeito É insistir E vender contigo Durante a melhor ajuda e pressionar Muito bem.